Música Bem-vindos a mais um Fato Press Special e no programa de hoje Pra aproveitar, sempre aproveitando alguma coisa Que as séries da Marvel, Netflix, finalmente vão se despedir com a última temporada da Jessica Jones Que tá pra estrear, se já não estreou, pelo menos no momento que eu tô gravando tá pra estrear É a terceira temporada de Jessica Jones e tal Eu vim falar sobre três encadernados que a Panini publicou no começo do ano Demolidor 18, Jessica Jones 3 e Defensores número 2 Entre fevereiro, março, abril, mais ou menos esses três encadernados foram lançados Três títulos que viraram seriados no Netflix E que agora a maioria, dois deles estão encerrando São histórias... dois encadernados eu gostei bastante, um não gostei tanto Eu vou começar a falar sobre o que eu não gostei tanto Bem, Defensores Jessica Jones é a despedida É mais uma das despedidas do Brian Michael Baines, né? Que tá saindo da Marvel E aqui ele vai fazer aquela passagem rápida sobre os grandes momentos que ele teve nos últimos 20 anos na frente da editora Em Defensores, a gente tem cinco edições, são seis a dez Dessa nova versão dos Defensores E putz, eu tenho que dizer que eu não gostei Os desenhos são até legais, tem o David Marks principalmente E o Justin Ponsor na arte Mas é uma historinha tão meia boca Aqui a gente tá num período onde esses vigilantes de Nova York Eles estão sendo caçados pela polícia, né? Por causa do Wilson Fiske, que é o prefeito de Nova York Os personagens têm que defender Nova... Assim, depois que o Wilson Fiske virou o prefeito Ele mandou caçar todos os vigilantes Mas veio aquele vácuo de poder E vários chefões do crime estão tentando se transformar nos novos reis do crime O Cascavel aparece aqui Nessa revista pra fazer o papel O próprio rei do crime coloca o Cascavel pra tomar o lugar dele Aqui a gente tem essa imagem bem emblemática disso E aí os Defensores estão atrás do Cascavel Mas no meio disso tudo eles vão enfrentar outros personagens Aqui a gente tem a participação especial do Demolidor, o Justiceiro, a Electra Mais uma vez fazendo referência ao universo expandido da Marvel Cinemática na Netflix Aqui essa roupa da elétrica, Electra Eu gostei bastante E dentre os heróis que aparecem Alguns só, uma mera menção A gente tem o Deadpool que tá aqui na capa Ele vem enchendo o saco nas três primeiras edições Porque a Jessica Jones pede ajuda dele Pra uma coisa específica E, nossa, foi tão besta a participação dele Como vilão de segundo plano a gente tem o Capuz Que mata e ressuscita o Cabeça de Martelo O Matt Murdock, ele revela a identidade secreta dele pro resto dos Defensores E a revista, basicamente, a passagem dele acaba na edição número 9 Com os vilões que eles estão atrás praticamente presos E aí a décima É na décima edição que ele vai inserir o Capuz Mais profundamente Embora na nona ele já apareça, mas é a décima que ele tem uma importância maior E ela tem aquela Passa aquela sensação, sabe De um seriado que foi cancelado Antes até de terminar a temporada Aquele seriado A audiência tá tão ruim Que a emissora Ela fez 12 episódios Mas só vou passar 8 Os outros 4 Quem sabe vaza na internet e alguém assiste Então fica assim A revista termina de uma forma completamente bizarra Tem a prisão de vários líderes criminosos e tal Mas o Capuz e tudo aquilo que ele tá planejando É... É... Não acontece E nem vai acontecer Porque ninguém mais vai pegar Vai... Vai trazer Então é uma revista que... Puts... Desnecessária Completamente Indo... De uma coisa completamente ruim Do Baines Pra uma muito boa A gente tem Jessica Jones Aqui tem as edições 13 e 18 E mais uma edição de aniversário da Marvel É... É uma edição que vai... É uma fase que vai retomar aquela primeira fase da criação da personagem No início dos anos 2000 Então a gente tem o Baines, o Michael Guidos O Matt Rollinsworth Todos eles Inclusive o Capista, né? Que é o David Mack Voltando Pra mais uma passagem Pra Jessica Jones O... O início dela, né? Os dois primeiros arcos já foram resolvidos Tem a... A relação da... Do retorno dela a ser detetive ou não ser detetive E aqui Ela vai se resolver com Homem Púrpura E eu acho que uma das coisas mais interessantes Do Homem Púrpura É a forma que o Baines trabalha como uma metáfora Do relacionamento abusivo Homem Púrpura É o exemplo do relacionamento abusivo Onde o seu... O parceiro Que é o cara que sofre, né? A pessoa, homem ou mulher Que tá sofrendo esse relacionamento Ela sente... Ela tem uma sensação de culpa Que... Que... Tudo que ela sofre É culpa dela Ela merece aquele sofrimento E aí ela não... Não consegue ver... É... Que aquele cara tá errado Muitas vezes ocorre... Na maioria dos casos Ocorre... Na verdade... Um relacionamento abusivo De um homem... Com uma mulher Mas... Não se restringe a só essa... A essa relação Mas enfim... O Homem Púrpura Ele faz esse papel Do cara bonzinho Que todo mundo gosta E que a mulher Se sente mal Por achar que ele tá fazendo mal pra ela E aqui... Nessa fase final Nessa despedida do Baines A gente vê... A... A Jessica Jones Que sempre... Teve essa mácula De ter sido controlada Pelo Homem Púrpura Reencontrando... E quase caindo... Na lábia... Do... Desse... Violentador... Pra no fim... Se libertar completamente É... Acho que uma das... Melhores coisas da história É que... O Baines consegue trabalhar esse vilão A perversidade do vilão E de tudo que ele representa Uma pessoa boa Pra... 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 Pra mídia Mas que ele é violenta Pra mídia Para as outras pessoas Pra... A vida pública boa E ele é completamente Um crápula Nas quatro paredes Violências físicas Psicológicas Que prendem a vítima Numa situação que derruba Completamente a autoestima Da vítima Que se culpa Por uma coisa Que ela não... Não deve ser culpada Levando a acreditar que ela sofre Atos violentos E esses atos violentos São justificados É... Muito boa essa relação E essa forma Que o Baines trabalha Sem ser... Sem passar por cima Sem ser... Sem ser de uma forma boba É uma forma... Bastante... Bastante importante A forma que ele trabalha É bastante... É... Profunda Ele... Ele... Trabalha com... Uma violência gráfica Ele... Trabalha com... Super-heróis e tal Mas... Nada mais é que uma metáfora Sobre violência doméstica Gostei... Gostei bastante Dessa despedida No final tem uma carta De despedida Do... Do... Brian Michael Baines Como ele fez No Maís Morales A última edição Em especial É uma... É uma que mostra A... A Jessica Jones Voltando a trabalhar Como detetive E assumindo que Nossa... Eu posso ser E eu mereço ser alguém E agora eu posso voltar A ser... A atuar como detetive A atuar... A ser... A ter uma vida Como qualquer outra pessoa E aí ela vai... Justamente ajudar... Um... Uma mulher que é apaixonada Por um super-vilã Gostei... Gostei bastante Essa... Jessica Jones Eu acho que... Tanto a fase Marvel Max Quanto essa fase são... Você pode ler só a Jessica Jones E tá... Tá perfeito E pra terminar Vamos com o Demolidor Aqui é com... É do Charles Soule Esse aqui é o penúltimo arco dele Aqui tem as edições 601 A 605 Depois... Ele fica até o número 612 Depois tem duas... Duas novas fases Uma minissérie Que é o Homem Sem Medo Que é do Jed Mackey Com a arte do Danilo Beirute Eu acho que a... A Panini deve... Até o fim do ano Ela deve publicar Mais uns dois ou três encadernados Mostrando o final da fase do Soule Essa minissérie do Homem Sem Medo E o início da nova fase Que é com o Chip Zedarsky Mas... Enquanto isso A gente tem... O Charles Soule Essa história também se passa Seis meses depois Do Defensores Jessica Jones Né... Aqui a gente tá O início do ano de 2018 Sendo lançadas as edições E aqui a gente já tá Em... Junho... De 2018 Então... Já passou um tempo O... O Winston Fiske Ainda é prefeito de Nova York Ou pelo menos era Até a edição passada Quando ele sofreu um ataque Do... Do Tentáculo, né? O Tentáculo tá atacando a cidade O Wilson Fiske Leva um monte de flechada Quase morre E quem se torna o prefeito É o Vice Que é o Matt Murdock Pra mais detalhes Eu aconselho a assistir os vídeos Que eu já falei Sobre todas essas edições anteriores Ou... Leia as revistas Que é muito mais interessante Toda a fase do Charles Sully Vale a pena Ela é bem legal E essa edição Ela é completamente frenética Ela se passa Durante a madrugada De Nova York Desde o ataque É... Do... Do Tentáculo até E aí a partir do ataque Do Tentáculo Você tem O prefeito de... O Matt Murdock Se transformando no prefeito De Nova York É... Eliminando todas as leis Contra vigilantes Soltando os vigilantes De Nova York Que tinham sido presos Na edição passada Aqui... Os... Todos eles Todos que tinham sido presos Fugindo Mais pra frente O Tentáculo Ele tá muito poderoso Inclusive Ele tá com... Ele trouxe Uma da... Um dos demônios Mestres do Tentáculo Que é a besta fera Eles estão atrás De um personagem Que não é o Demolidor Embora o Demolidor Se culpe por isso Mas não é culpa dele Dessa vez E... Por causa desse ataque Generalizado Em Nova York O Matt Murdock Também resolve É... Eliminar O que foi conquistado Em... Na... 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 Lisa dos defensores Sino Sino Libertando todos os chefões Do crime para usar o poder desses chefes do crime o poder que eles ainda têm sobre seus comandados que eles se tornem generais de uma guerra contra o tentáculo a gente não vê especificamente como que isso se desenvolve com os outros personagens fora do demolidor a gente sabe que toda guerra está acontecendo mas é muito focado na relação do demolidor nos momentos que o demolidor está passando e no momento que o Mad Murdoch precisa ficar no gabinete do prefeito nossa, é surreal e aí vem uma... para não terminar com a surrealidade a ajuda vem através de um grupo católico de guerreiros católicos criados no século XVI a Ordem do Dragão que tem muito dos templários nisso mas eles... é uma organização que luta contra os seres da terra das trevas desde o século XVI bizarro mas bastante interessante a forma como eles acabam lutando contra esses ninjas ancestrais é uma guerra aberta essa aqui é a besta fera e eu gostei bastante, é muito divertido é muito rápido e não é incoerente com tudo que foi mostrado o Charles Sully tem um domínio do personagem um domínio narrativo muito interessante que vale bastante a pena e é isso Defensores Jessica Jones e Demolidor eles saíram da Netflix acabaram as séries que estavam passando até o momento agora tudo volta para a Marvel e aqui é a despedida do Brian Macobenz e o início da despedida do Charles Sully a frente do Demolidor vocês leram essas histórias? não leram? comentem aqui a gente conversa os comentários curtam o vídeo assinem o canal compartilhem o vídeo ajuda bastante me sigam no Facebook no... chapéu do preço no Facebook e no Instagram arroba preço gaúdio e a gente se vê no próximo episódio até mais e bons quadrinhos comenta sede m e sin e sin sin